Então, eu queria começar justamente querendo saber como foi sua chegada em Santos, né? Se teve dificuldades, como foi o convite, enfim, fica à vontade para você querer contar detalhes e tudo mais, porque eu sei que essa chegada nem sempre é fácil, né? As condições oferecidas nem sempre são ótimas, né? Então, tem esses percalços aí, por gentileza. Ah, então, acho que todo mundo sabe, eu sou da Bahia, sou de Tapetinga. E quando eu tinha uns, teve meu pai e minha mãe, aí veio morar em São José dos Campos. Aí eu vim com eles, era pequeno ainda, ainda contei em alguma matéria, não lembro o que foi, que eu fazia, tinha uma escolha do menino do São Paulinho, dos 4 aos 8 anos. Eu trabalhava lá, jogava, cheguei a fazer um teste com o tio, mas eu tinha 8 anos, eu ficava passando, mas como eu tinha 8 anos, eu não podia alojar. Eles mandaram eu retornar quando eu tivesse 10 anos, para fazer outra avaliação. Aí, nisso, passando anos, aí minha mãe e meu pai separaram e voltaram para a Bahia. Aí eu tive que voltar com eles, isso com 9, 10 anos de idade. E meu pai, junto com dois amigos dele, tem um projeto lá na Bahia, projeto para ajudar pessoas carentes, pessoas necessitadas, para tirar pessoas da droga, enfim. E levar o evangélico junto com o projeto, e se tiver algum garoto com perfil, que tem talento, para a gente tentar realizar o sonho deles também, porque acho que é importante, acho que todo mundo tem sonho e todo mundo tem que sonhar, né? Porque se sonhar, você alcança com muita fé, com muita batalha, e que Deus honra quem trabalha, eu acredito muito no trabalho. E nisso, como eu falei, aí eu voltei para Taubaté com 11 anos, junto com meu pai. Meu pai veio a trabalho e também, juntamente, para eu fazer o meu teste no São Paulo. E estava marcado em outubro, era setembro, se eu não me engano. Mas nisso, onde eu fui morar em Taubaté, tinha o escolhido dos ministros da vila. Aí meu pai falou, ah, vamos colocar ele para não perder forma física e tal, e começar a pegar o ritmo, né? Porque de São Paulo para a Bahia, a diferença é muito de clima, tempo, é absurdo. E aqui o frio, cheguei ainda na época de frio, junho e julho, estava frio retado. E na primeira semana eu tenho uma avaliação do Santos, mas eu não ia poder fazer porque tinha acabado de chegar na escolinha e o pessoal falou, ah, tinha muito garoto e eles não iam deixar fazer. Mas nisso, dois dias depois, tinha uma avaliação com o Taboão. Aí eu pude fazer esse avistoso, fui lá e arrebentei, fiz seis gols. Aí o professor, acho que eu lembro até hoje, acho que se não me engano era o Pablo, falou assim, eu, Marcos, eu quero que seu filho faça avaliação. Aí meu pai falou, ah, tudo bem então, vai lá e faz. Isso era uma avaliação assim no sábado. Aí eu fui, fiz a avaliação, passei, graças a Deus, mandaram eu ir para Santos para fazer outra avaliação. Aí nisso, fui lá, fiz tudo, passei, mas aí veio o resultado que eu não tinha passado. Aí meu pai, ah, tá tranquilo, continua trabalhando, que vai chegar a hora. Aí nisso teve outra avaliação do Santos, eu fui lá e fiz, e foi na época, foi o Seu Lima e o Guilherme. Aí o Seu Lima e o Guilherme falaram, o Marcos não passou? Aí o professor falou, não. Aí ele, não, tem alguma coisa de errado nisso, ele passou. Aí foi, e quando fui, eu tinha passado, mas tinha errado o meu nome. Aí mandaram eu retornar em Santos novamente. Fui lá, fiz outra avaliação com mais de 100 meninos no Minas da Vila. Fui lá, arrebentei, fiz seis gols de novo, novamente seis gols. E fui indo. Aí passei, mandaram eu retornar novamente em, se não me engano, acho que era novembro ou dezembro, eu fazia com a base. Fui, passei. Aí eu pensei, ah, glória a Deus, vou ficar agora. Isso em 2014 para 2015. Fui, aí mudou a diretoria. Aí a diretoria queria me ver tudo novamente, todo mundo, porque mudou o treinador, mudou todo mundo, e queria me ver novamente de novo. Fui lá, tive que fazer todo o processo, avaliação com o menino, depois com a base, aí passei. O Gustavo Romo e o João Paulo me aprovou e eu fiquei muito feliz. Acho que foi quando eu comecei a minha trajetória, mas foi bastante difícil. O começo, acho que é natural, né? O começo de tudo é difícil. Como eu jogo bola é difícil, como quem trabalha é difícil. O começo, para montar uma empresa, no começo tudo é difícil na vida. Mas acho que com muito trabalho, com muita dedicação, acho que tudo dá certo e com fé em Deus. E cheguei com 12 anos aqui no Santos, aí comecei. Fui sub-12, sub-13 e fui batalhando. Fui batalhando e cheguei até hoje aqui no profissional e estou dando a glória a Deus sempre. Caraca, foram três vezes, então. Dora. Caraca, que loucura isso de errar em nome. Mas como assim, chegaram a explicar para vocês? Erraram o seu nome? Porque, tipo, eu vim aqui, eu passei a primeira lá em Taubaté. Aí mandou, vim para Santos. Fui, passei. Mas, na verdade, eles erraram o meu nome, mandaram eu voltar aqui. Tipo, faz, aí volta, aí saem os nomes no site do Santos. Aí nisso não estava o meu nome. Mas, na verdade, eu tinha passado, porque quando ele foi a outra vez, ele falou, não, como que o Léo não passou? O Marcos, né, que ele chamava, não conhecia. Como que o Marcos não passou? Não, tenho acudido errado. Aí quando fui ver eu tinha passado, mas tinha errado o meu nome. Mas acho que foi bom também, né? Porque tudo que é mais difícil, acho que dá o gostinho mais gostoso, né? Tudo que é mais difícil, então eu valorizo muito isso. Ô, Léo, e nesse caso, é sempre difícil para uma pessoa só, né? Mas, no teu caso, você carregou a dificuldade do teu pai. Teu pai queria ser atleta, não conseguiu, e aí se vê em você realizando esse sonho. Eu já conheço a história, né? Mas para quem não conhece, por que que seu pai não foi jogador de futebol? Essa história é bem engraçada. Ah, como você falou, meu pai teve o sonho de ser jogador também. Se brincar, acho que ele foi melhor que eu. mas acho que foi o que Deus escolheu. E como você falou, meu pai, quando eu jogava, ele saia escondido, né? Na época lá, antes, falava que jogar bola era de... Não sei explicar a palavra certa. Qual que palavra eu posso usar? Malandro, talvez? É, tipo malandro. As pessoas pensavam que era malandro, e chegava meu pai 4 horas da manhã, saia escondido, porque minha avó não gostava, e ia jogar, chegava com a azul rasgada, e tomava o couro da minha avó. Mas já foi o Flamengo, e o Bahia, na porta de casa lá da Bahia, para buscar meu pai, mas minha avó não deixou, porque naquela época sabe como é a situação, e também tinha medo do mundo, que nem hoje em dia a tecnologia, todo mundo avançado. E por isso mesmo, mas acho que foi... Meu pai me ajudou bastante para eu chegar aqui, também realizei o meu sonho, tanto o meu como o dele, da minha família inteira. E hoje eu sou fruto de muita oração, agradeço a Deus por tudo. Boa, boa história aliás. Voltando um pouquinho, eu queria saber em relação às dificuldades ainda, focando um pouco nessa parte, porque como você falou, você veio da Bahia em condições diferentes do que você tem atualmente, era um período diferente, seu pai, sua avó, enfim, existe essa preocupação. Mas eu sei em relação a... Por exemplo, eu conversei com outros meninos que vieram, eles falavam muito da dificuldade em relação à comida, a dificuldade que eles tinham em se manter por aqui, e não sei se você também passou por isso, se você quiser falar sobre, porque também é uma realidade, né? Lógico, acho que todo mundo que vem, ainda mais eu vim da Bahia e para Santos, acho que foi uma... A mudança foi absurda, absurda mesmo. Eu acho que já contei, mas não lembro, foi que... Primeiro eu morei com o Sandro. Morei com o Sandro, né? Aqui em Santos, morei três meses com ele, e aí teve um dia que o pai dele falou assim, Léo, vai lá na padaria e compra média, que fala média, né? Lá na Bahia fala pão normal, aqui fala média. Aí eu fui lá, comprei, me deu cinco reais, aí veio seis, sete pães, assim, eu falei, mano, tomei um susto, porque lá na Bahia é dois reais, você compra dez pães. E acho que só isso dá para ver, que a diferença é absurda, e todo mundo passa dificuldade na vida, né? Então, eu sou diferente, passei muita dificuldade, muito perrengue, morei com o Sandro três meses, aí depois consegui, meu pai veio, alugou uma casa de dois cômodos, e dividi no banheiro, perto da vida ali, mas acho que daí foi tudo para eu aprender, para dar valor agora do que eu tenho, porque se eu não passasse antes, eu não ia dar valor hoje, eu acho que estou certeza disso. E, como eu falei, tudo que é difícil, tudo que tem dificuldade a mais, acho que vale a pena, vale a pena ser fiel, vale a pena ser trabalhar, acho que valeu a pena todo o esforço que eu fiz, para treinar, toda sexta-feira, acho que eu nunca falei, mas sexta-feira ia para a praia, com meu pai andando, para treinar, para trabalhar, trabalhar a parte física, trabalhar coordenação, trabalhar movimentos, então, tudo isso para me ajudar. Então, acho que foi isso que eu peguei da minha vida, de lição, de aprender, que na vida é assim, acho que vai ter dificuldades, vai, mas uma hora passa, e sempre vai ser assim no futebol. Estava mutado. Ô, Léo, me parece que teu pai foi o teu grande professor, você teve grandes treinadores ao longo da tua vida, mas teu pai foi o primeiro, acho que ainda treinador até hoje, de pegar no seu pé, de cobrar, de elogiar, de criticar quando tem que criticar. Ele tinha o apelido de coringa, porque ele jogava em várias funções, batia com as duas pernas. Isso te incentivou a tentar ser um jogador mais completo? Porque, cara, você faz gol de tudo que é jeito. Direita, esquerda, cabeça, está batendo pênalti, está tentando fazer gol de falta, que a bola ainda não entrou. Teu pai ter sido esse coringa, te incentivou a tentar ser esse jogador cada vez mais completo? Uma coisa que você tem no seu dia a dia, por causa do teu pai? Ah, lógico, né? Hoje o futebol é muito detalhe, a esposa está sendo muito rápido, então, acho que quem trabalhar as partes mais, mais rápido, o fundamento vai sobressair. Como você falou, faço gol de direita, faço gol de esquerda, de cabeça, não importa como seja, acho que o importante é fazer o gol. Então, dou glória a Deus ao meu pai, que acho que é o meu melhor treinador. Tive vários treinadores, muito excelente, dou todo crédito a ele, sempre falo que aprendi por cada treinador, mas acho que o melhor é meu pai mesmo, que me ensina sempre, desde pequenininho, eu pegava o livro e falava, não, filho, é assim, não, filho, você tem que fazer isso para facilitar dentro da hora do campo. E como ele sempre me fala, para assistir vídeo, acho que quando vê, você aprende, e vai chegar uma hora no jogo que vai ter a mesma jogada que você viu no vídeo, isso vai facilitar para você pensar mais rápido do que o zagueiro. Então, aprendi muito com o meu pai e dou todo crédito a ele. Ai, isso deu uma brecha para nós. que tipo de vídeo que tu pega? Quais são as suas inspirações que você acaba pegando para tentar aprimorar o teu futebol? Ah, o Ricardo Oliveira, um cara fenomenal, não tenho nem palavras para ele. Agora, já era meu ídolo, agora como amigo, então acho que é uma honra poder ter ele como amigo, como conselheiro. Então, acho que me ajudou bastante o Ronaldo Fenômeno, o Romário, o Cristiano Ronaldo. Mas, se for para parar, você tem muitos fracos, né? Mas, acho que esses três, três, quatro está ótimo. O Léo, aproveitando, você sempre impressionou muito pela sua parte física, né? Tu tem muita intensidade, se movimenta para caramba pelo campo. Enquanto o Atlético Goianiense, tu correu o campo todo no último minuto para conseguir dar assistência, né? Tu tem alguma preparação especial? Como que funciona a tua rotina nesse sentido? Tem alguma coisa diferenciada assim que você faz especificamente para melhorar o seu rendimento? Desde no vinho, sempre gostei de treinar, sempre fui... Até meu pai pegou no meu pé, né? Que é alimentação, descanso e treino. Acho que isso é o essencial para um atleta principal, sem dúvida. E sempre trabalhar extra, né? Porque quem trabalha extra vai sempre sair na frente. Então, eu sempre trabalhei extra, sempre fiz praia, sempre fiz academia. Então, acho que isso me ajuda bastante e está me ajudando até hoje. pra... Como você falou, contra a Torre Guilhense, foi no último minuto. Ainda falei com os meninos que eu estava... Foi escanteio. E eu falando comigo mesmo no campo, falei, vai ser o último pique. Antes da bola chegar, eu falei, vai ser o último pique, gente. Se tiver, se a bola sobrar, vai ser o último. Eu olhei, tinha um marcador na minha frente, um atrás. Eu falei, se a bola sobrar, é o último. E pra honra e glória de Senhor, foi a última bola e foi a bola que foi o gol. Então, acho que foi um momento de alegria para a torcida e um momento de alegria e de merecimento para a gente, que a gente trabalha bastante para o resultado. Tem vezes que não vem, mas é... Futebol é assim, né? Sempre um tem que ganhar e o outro tem que perder. Nem sempre vai ser do jeito que você quer. Como a gente trabalha, o outro time também trabalha. Então, não é porque um ganhou, o outro não presta, ou quem perdeu não presta, quem ganhou presta. Acho que futebol é assim, né? Ainda mais aqui no Brasil, que futebol é resultado, todo mundo sabe que futebol é resultado. Mas é como eu falei, nosso grupo é muito trabalhador, muito unido. Foi um dos grupos que eu mais peguei que me senti uma saudade quando saí. Não sei quando eu saí, mas uma saudade do meu grupo que foi muito... É um grupo bem excelente, um grupo de pessoas unidas e pessoas que têm caráter. Depois a gente fala um pouquinho mais de futuro, mas eu queria que você comentasse sobre o Ricardo Oliveira, que você disse nessa resposta anterior. Ele é um cara que você via em vídeo, que você tem foto de moleque, que hoje é um amigo teu, um amigo da tua família. Me conta como que é a rotina dessa amizade com o Ricardo. Se vocês vão na igreja juntos, se ele comenta o teu jogo, se ele te manda vídeo, te manda conselhos, e se você acha que ele poderia ser um bom profissional para o Santos. Eu não sei se ele já se aposentou, se ele conversou disso com vocês, mas ele está sempre próximo, está estudando, não sei se para ser técnico, para ser dirigente. se você vê uma carreira de futuro para o Ricardo, conhecendo ele como você conhece, seja como técnico, gerente, auxiliar, enfim, que ele continue no futebol, porque me parece que ele incentiva você e muitos outros atletas jovens, que ele é uma grande inspiração para muita gente. Ah, como eu sempre falo, o Ricardo é um cara que não tem palavras para ele, um cara que gosta de ajudar, gosta de ajudar os mais novos, sempre está para ouvir, está para dar conselhos, e ele não é diferente comigo, sempre me dá conselho, sempre fala, Marcos, quando você precisar, pode me ligar, pode ser uma hora da manhã, pode ser duas, pode ligar, acabou o jogo, se você estiver estressado, estiver para baixo, pode ligar, que eu vou conversar com você. Então, o Ricardo é um cara fenomenal e sobre o futuro dele, acho que o que ele pensar de ser, o que ele pensar, o que ele acha que ele vai ser um baita de um profissional que todo mundo conhece do caráter dele, é um caráter de boa pessoa, acho que todo mundo vai respeitar ele pela pessoa que ele é, pela história que ele fez, não só dentro de campo, mas principalmente fora, que é um cara que chega e põe respeito, então, o que ele for, acho que vai ser um trabalho de excelência dele. Léo, o Ricardo, ele teve carreira na seleção, seleção de base, seleção profissional, que obviamente é um objetivo teu, você vai assistir essa Copa de Casa, mas eu consigo te imaginar facilmente na de 2026, mas antes, tem um ciclo olímpico, começa de fato, no ano que vem você voltou a ser convocado para a seleção sub-20, que algumas você ficou de fora por questão de contrato ou de calendário do Santos, agora imagina que você joga essa partida do final de semana e já vá para a seleção, se está na tua cabeça que além da tua responsabilidade no Santos ou no clube que você tiver, onde você faz parte desse ciclo olímpico, isso é, se a Olimpíada é um dos teus maiores sonhos, fazer parte desse ciclo todo, de cada amistoso, de cada preparação de treino, para que você chegue lá no final com os 23 ou 26 que sejam. Ah, lógico, acho que ontem estava assistindo ao vivo a convocação, fiquei muito feliz, acho que pelo Rodrigo, o cara daqui do Santos, que é um menino que estava, dias estava aqui com a gente e hoje está jogando a Copa do Mundo, fico muito feliz por ele, entre outros, e que eles possam trazer o X pra gente, né, que independente de quem seja, acho que tem que torcer pela nossa seleção, torcer pelos nossos companheiros e, cara, acho que desde pequenininho eu fui com a seleção de base, comecei na Sub-15 e fui trabalhando e esse ano agora tem a do Chile, né, a preparação para o solo americano, se a gente classificar mundial e tem a Olimpíadas, né, que é na França, acho que é o meu objetivo sim, acho que a seleção é muito importante para o atleta da visibilidade e também é a seleção, cara, não tem o que falar, bichar amarelinha é uma coisa inexplicável, é muito gostoso quando você está lá, você está aprendendo com o personagem de excelência, está trabalhando, então, fico muito feliz por estar lá e está ajudando os pessoal lá também e eles me ajudando. Você falou do Rodrigo, fiquei curiosa agora, você mandou mensagem para o Rodrigo? Como foi aí? Comemorou com ele? Foi chamada de vídeo? Olha, sinceramente, eu não mandei porque eu falei, cara, deve estar mandando tanta mensagem, deve estar recebendo tanta mensagem, mas acho que se ele ver, acho que é um parabéns para ele, parabéns para o pai dele que trabalhou bastante também e todo mundo sabe que é difícil, se o jogador sofre, acho que a família sofre em dobro, principalmente o pai, a mãe, irmã, irmão, quem tem, então, sofre em dobro, então, acho que parabéns por eles, eles merecem estar lá no Real Madrid, na seleção, agora jogando a Copa do Mundo e é isso, que eles possam trazer o Erickson para a gente. Deve ser muito maluco, porque tu viu isso acontecer do seu lado e de repente o cara está na Copa, deve ser bem doido para vocês. Léo, queria aproveitar para falar sobre o Nordeste, você é nordestino, sempre impõe muito suas raízes, principalmente em entrevistas e tudo mais, só que recentemente teve eleição, não quero necessariamente que você fale de eleição, só queria falar que o Nordeste, infelizmente, aparece muito nesse período de eleição, de quatro em quatro anos se fala muito por conta dos votos de lá, então queria saber como você vê isso como nordestino, não necessariamente relacionado às eleições, mas sobre o Nordeste em si, um debate mais aberto em relação a esse momento dele. A Custos falou, acho que o Nordeste, quando a eleição, o Nordeste é grande, acho que decidiu, decidiu quem foi o prefeito, foi basicamente o Nordeste, acho que, cara, dependente se é A ou B, acho que cada um tem que ver o que foi melhor para ele, porque acho que não é justo uma pessoa ter algo para comer e outra não ter, acho que não é justo, acho que cada um viu qual é o melhor para você e foi lá e fez, acho que tem que respeitar, cada um tem sua opinião, basta respeitar. Você falou do projeto do teu pai na Bahia, eu não sabia do projeto, eu achei que era mais um movimento que vocês faziam em determinado momento, mas existe um, de fato, eu ia te perguntar se você tem o sonho de abrir o projeto Marcos Leonardo, mas ele já existe, acho que é o projeto Marcos Almeida, dos amigos dele na Bahia, se virou um dos teus objetivos que esse projeto aumente, seja uma coisa grande, que você possa ajudar não a tua cidade, mas a Bahia, talvez o estado do Nordeste, claro que você tem grandes objetivos na tua vida e que fica difícil pensar em tanta coisa, mas ao longo da tua carreira e expandindo isso para que esteja, por exemplo, o Instituto Neymar, que seja o Instituto Marcos Leonardo na Bahia, alguma coisa assim, é uma das tuas ambições? Lógico, acho que claro, o projeto é Atleta de Cristo, mas acho que um dos meus objetivos é ter um, como você falou, expandir para a Bahia, para o mundo inteiro, que um projeto para ajudar pessoas, acho que é muito importante, um dia, um dia, pessoas me ajudaram e hoje eu poder ajudar alguém, acho que eu fico muito feliz, acho que eu fico muito feliz quando dou alguma coisa para alguém, cara, porque um dia eu recebi também, recebi chuteira, recebi roupa, entre outros e nunca fui, nunca fui, nunca me humilhei, nunca tive muito, graças a Deus, acho que dou toda a honra, acho que sempre quando eu ganho alguma coisa, eu falo aí, sempre eu, meu pai, minha família, sempre falava, estava precisando, chegou na hora certa, então fiquei feliz, sempre falava, foi Deus, e se um dia eu posso ajudar alguém, acho que fui muito feliz, e se Deus quiser, abrir um instituto, acho que meu pai está pensando nisso, abrir um instituto, Marcos Donato, um dia, se Deus quiser, para ajudar pessoas. Eu falo sobre ajudar pessoas, e hoje em Santos mesmo, a gente vê, às vezes com seus stories, você sempre pega uma molecada que fica ali perto do McDonald's, né, uns menininhos mais jovenzinhos, criançada mesmo, e acaba pagando um lanche, um sorriso, um pouco sobre esse episódio, que eu até tentei ir atrás, quando eu vi, só que eu não consegui ter acesso aos meninos, então, já que eu estou tendo a oportunidade, para você falar um pouquinho deles, que eu não sei se você os viu, se eles eram fãs, enfim, contar um pouquinho dessa história especificamente, por favor. Eu tinha acabado de treinar, e estava saindo, e estava três meninas, estava na porta do CT, aí eu abaixei, aí um foi lá e falou, ô tio, me manda um Pix, criança, criança está com Pix hoje em dia, e começar a ter Pix, acho que tem uns, três a quatro meses, aí eu falei, não, aí eu falei, entra aí, vou te levar no MEC, aí entraram os três, aí ficaram sem acreditar, nossa, eu estou no carro do Marcos Donato, e eu dando risada, aí eu fui lá, paguei o MEC para ele, conversei um pouquinho com eles três, e foi um momento gostoso, acho que foi um momento que eu pude ver que tem pessoas, ainda mais crianças, que está vendendo bala, está vendendo jujuba, acho que, meu, acho que criança tem que estudar, criança tem que se divertir, tem que aproveitar bastante, e ver essas crianças trabalhando em semáforo, então, acho que parte o coração de muita gente, e parte o meu naquele momento, mas foi um momento, um momento curto, mas acho que foi um momento que dei felicidade para eles. você claramente tem consciência de classe, não é porque você ganha bem hoje, que você vai esquecer tudo que você não teve durante todos os anos, eu acho que esse exemplo das crianças do McDonald's, e da tua resposta anterior, da fome, que as pessoas precisam ter um prato de comida, elas vão pensar nisso na hora do voto, enfim, tua consciência de classe é muito legal, eu acho que isso vai ao encontro desse teu perfil, que é muito maduro para a tua idade, pelo que a gente acompanha, porque na tua idade a gente vê a maioria dos moleques postando em festa, comprando carro novo, que são coisas que você também pode fazer, mas você está se preocupando em outras coisas, esse teu perfil que não é tão boleiro, que é um cara de fé, de consciência de classe, de se preocupar com o Nordeste, foi algo que naturalmente você adquiriu, ou que é algo que no dia a dia você tem que pensar, pô Matos, não esquece quem você é, não esquece de onde você veio, é um exercício diário, ou algo que já estava em você desde sempre? Não, já estava comigo desde sempre, acho que desde criança, meu pai sempre falou, desde quando eu cheguei no Santos, sempre falou para eu sempre ter o pé no chão, que eu não conquistei nada, então acho que isso já leva para a vida, já é uma coisa natural minha, e ainda mais, eu tenho dois, três anos de profissional, acabei de chegar, graças a Deus estou me destacando, mas tenho três anos de profissional ainda, acho que tenho muita linha para queimar ainda, então é com o pé no chão, é trabalhar, e acho que tudo na vida tem seu tempo, tem seu tempo de curtir, mas tem o tempo de trabalhar também, acho que sempre meu pai me falou, vai ter um momento que vai, para eu curtir aqui, nas férias, que eu posso fazer um pouquinho daqui, um pouquinho daqui disso, e tem um momento de trabalhar, acho que o momento de trabalhar tem que ser um trabalho sério, um trabalho de excelência. Tem quase um gancho com a próxima pergunta, que é em relação à sua postura e responsabilidade, agora um pouquinho para dentro do elenco, em relação ao Santos, porque você é um destaque dentro de campo, ganhei esse destaque recentemente, principalmente, por conta do episódio do Cássio, no jogo contra o Corinthians, que teve a invasão, e você foi o cara que foi, enfim, tentar defender o Cássio, do tamanho que você tem, enfim, diante de um torcedor completamente raivoso, e você também não costuma se envolver em polêmicas, é muito, muito, muito difícil, aliás, não me lembro de um filme que você tenha se metido recentemente, então você perde muito desse perfil boleirão, e ganha muito esse perfil de responsabilidade, de tomar a frente, de querer falar em momentos ruins dentro do clube, e isso particularmente impressiona muito a gente que cobre, porque, por exemplo, tem o João Paulo, tem jogadores mais experientes, mais velhos, e muito pelo contrário, você que costuma tomar a frente e pedir para falar, então a gente queria comentar um pouquinho sobre esse seu lado, que impressiona muito pela sua idade, de você tomar a frente, de você criar responsabilidade, desde pequeno, quando eu era pequeno, eu gostava de jogar com pessoas mais velhas, sempre fui assim, e acho que isso me ajudou bastante, aqui em Santos, sobe muito rápido, eu subi com 17 anos, então acho que naturalmente, a responsabilidade aumenta, mas você madurece muito rápido aqui, você vê o próprio Ângelo, cara, não é nem de maior, tem 17 anos, 17 anos, e fazendo o que ele está fazendo hoje em dia, é sem palavras, um cara fenomenal, tanto dentro como fora de campo, mas 17 anos, então aqui madurece muito rápido, e eu fui assim, desde pequeno, sempre gostei de puxar a responsabilidade, sempre meu pai pegou meu pé, vai lá e faz, faz sem medo, porque é assim o futebol, um dia você vai acertar, um dia você vai errar, mas nunca se omitiu, eu sempre falei, cheguei a falar no imprevisto, que eu posso acertar, posso errar, mas eu nunca vou me omitir. Ô Léo, a rotina do jogador não é fácil, tem treino, viagem, preparação, tem que chegar cedo, tu sai mais tarde, tem alimentação em casa, tua preparação extra, teu sono, nas poucas horas vagas que você tem, o que você tem feito? Porque eu lembro do período ali de free fire, que faz tempo que você não posta, não sei se você ainda joga, assistir séries, filmes, sair com a tua namorada, pra tua família, ir pro ABC, pra São José, pra Taubaté, enfim, o que você tem feito nas tuas horas vagas? Eu gosto, como você falou, eu gosto de jogar, jogar a FIFA, eu gosto de jogar a FIFA, acabei não postando, pra também evitar, que eu acho que o momento que a gente estava, não estava um momento tão bom, acho que não estava um momento de postar isso, postar aquilo, como você falou, acho que eu evito muito polêmica, não sou muito a chegada nisso, acho que prefiro ficar quieto, muitas vezes, tem pessoas que tem razão, eu estou com a razão, mas prefiro, cara, deixar ela com a opinião dela, deixar ele com a opinião dele, e segue em frente, acho que, como você falou, eu gosto de viajar, gosto de aproveitar com a minha namorada, com a minha família, com meus primos, quando vem de São José, tem vezes que eu vou pra lá, e tem vezes que eles vêm pra cá, porque é uma correria, aí tem, quando eu estou com tempo, eu vou, mas quando eu não estou, eles vêm aqui, sexta, meu primo já mandou mensagem que vai vir aqui, então, eu fico muito feliz por eles, e é isso, eu gosto de aproveitar bastante também. Se eu falo do Ângelo, eu vou pegar esse gancho, porque claramente, temos uma duplinha aí no Santos, que olha, mais entrosados impossíveis, então, eu queria que você falasse um pouquinho, da sua relação com o Ângelo, não necessariamente só campo e bola, que claramente, vocês são muito entrosados, e bem esclarecidos, entre os dois, mas fora do campo também, que é um grande amigo, que você conseguiu aí dentro do clube, é um cara que, como você disse, com a pouquidade, se mostra muito responsável, mas como que é esse off também, se vocês saem, se vocês vão no cinema, se vocês vão fazer pelada na praia, enfim, conta um pouquinho desse lado também. Eu já com um cara que, impossível você ficar bravo com ele, é impossível, é um cara que gosta de brincar, acho que às vezes estressa bastante, mas é um cara que sabe que não tem, não tem a maldade, ele não tem a maldade na mente, então, quando faz, faz espontânea, e acho que esse trozamento foi desde pequeno, quando eu cheguei, você falou que chegou eu e ele juntos, só mudou a categoria, e meu pai foi pegando afinidade com o pai dele, com a mãe dele, com a família dele, e naturalmente eu fui com ele, então acho que é tanto eu com ele, como meu pai, com o pai dele, com a mãe dele, com a família dele, com a avó dele, com a pessoa batalhadora, que sofreu muito, mas acho que eu estacolhendo fruta com o pai dele, ele é uma pessoa incrível, que tem todo o meu respeito, como acho que tem o dele, com toda certeza, e é isso, acho que o Anjo é um cara fenomenal, e quando tem resenha, ele gosta bastante de brincar, perde pra mim no videogame, então, mas é isso, tirou onda, tirou onda, vamos mandar esse corte pra ele, é engraçado, porque assim, cara, tipo, vocês são uma baita de uma dupla, vocês tem um futuro gigantesco, e vocês conseguem ser felizes, mesmo num momento de oscilação do clube, poderia ser muito melhor, acho que a gente pensou que esse ano seria melhor, mas individualmente vocês estão bem, o Anjo cresceu pra caramba no semestre, você nem se fala, e você de novo na reta final do Brasileirão, fazendo o gol todo o jogo, que nem foi na temporada passada, como é que pra você conciliar o momento do clube, que não é tão bom, o teu momento individual, que é bom, que você manteve regular, pô, você é o artilheiro do Santos, com o dobro de gols do Braga, que é o segundo colocado, então tua parte tá sendo feita, mas é frustrante perceber que, nem é sempre o suficiente, o teu gol, a tua assistência, que às vezes você pode dar até o máximo, e mesmo assim o Santos não vai empatar ou ganhar? Cara, acho que, dependente, né, que se, do resultado, da, acho que sempre fui, sempre você, acho que sempre vou dar o meu melhor, sempre vou, vou brigar por bola, vou brigar por, por toda jogada, acho que tudo isso tá sendo fruto, é, meus números, como, como fala, os números vão, e infelizmente a gente não fez uma temporada, temporada boa, mas acho que, isso vai ser de aprendizado pra mim, aprendizado pra, pra cada um, pra não se repetir mais, porque é difícil, acho que, essa temporada foi uma temporada muito difícil, eu falo em termos de, de resultado, então, acho que foi muito difícil, felizmente a gente teve, teve muita oscilação no campeonato, fazia jogo bom, fazia jogo ruim, acho que, não pode se oscilar muito, o campeonato brasileiro é muito difícil, são muitas, equipes qualificadas, e quem vacilar, quem vacilar menos, tá, tá no topo, né, então, acho que a gente se oscilou muito, mas como você falou, acho que, graças a Deus, sempre dou, toda glória a Deus, que, particularmente, o ritual foi uma temporada boa, com gol, e, agora nessa reta final, consegui, fazer mais gols, acho que foi um dos gols importantes, que, que ajudou a gente. O Léo, e como que é pra você, trabalhar a parte mental, porque é uma coisa que eu converso muito com o Lucas, por exemplo, que o elenco como um todo, tem a parte mental um pouco frágil, né, se toma o gol, demora um pouco pra reagir, e é natural isso, né, sente um pouco o gol, e demora um pouco pra reagir, mas você, por exemplo, teve aquele jogo contra o Galo, que a bola não entrou, não entrou, não entrou, não imagino como tenha ficado tua cabeça, aquele jogo, inclusive, porque você, por mais que estivesse errando, continuava tentando, continuava tentando, então, aí, já foi notável a sua parte mental ser mais, é, fortalecida, né, e, óbvio, no próximo jogo, tu meteu gol, né, um puta gol, então, como que é essa parte pra você, em questão mental, não sei se você trabalha a parte, isso além da parte do clube, né, que eu sei que o clube também oferece psicólogo, mas você reforça essa parte, off Santos, né, trabalhando por fora, e pessoalmente também, né, se você, por exemplo, não vê redes sociais depois do jogo, usa isso como arma também de, prefere não ver os comentários, enfim, tentar se fortalecer sozinho, como que você trabalha essa parte, por favor? Ah, acho que futebol, a parte mental é muito importante, né, como você falou, quando, quando toma um gol, quando as coisas não dão certo, é, gera, né, vários atletas de desconfiança, entre si, então, acho que a parte mental é, é crucial, crucial mesmo, muito importante, e, como você falou, naquele jogo contra o Atlético, acho que, tava, tava dando tudo errado, cara, tinha bola que eu cabeceei, e o Everson pegou, uma bola que, descantei, que raspou, eu chutei de pé, se eu te falasse, dez bolas, nove é gol, cara, de dez, ele nunca ia pegar aquela bola, o pé, e não tava de pedido, e, cara, acho que, eu falei, meu, não é possível, e eu falo, cara, eu faço tudo certo, e não tava dando certo, mas aí, acho que tudo esse aprendizado, e teve o pênalti, acho que no momento difícil, momento que eu tinha perdido chance, torcida tava cobrando, acho que é natural, a gente, natural, joga no time grande, o Santos, e quando não vê o resultado, é natural cobrar, então, acho que isso é, eu levo de aprendizado, quando acabou o jogo, meu pai falou, fica tranquilo, filho, as coisas não deu, mas é, leva de aprendizado, próximo jogo, já tem o próximo jogo, já em seguida, foi contra o Juventude, fui lá e fiz um gol, um gol bonito, acho que, que no momento, tinha perdido o gol, e meu pai falou, lembro até hoje, a mensagem, ele mandou, filho, quando você for finalizar, levanta a cabeça, então, acho que isso é crucial pra mim, meu pai me dando as dicas, quem tá de fora, acho que percebe bastante, principalmente, quem tá de fora, percebe, percebe, quem tá dentro, como eu, geralmente, não vou perceber algumas coisas, e meu pai que tá de fora, percebeu isso, foi uma dica que ele me deu, e também o Ricardo, né, falou comigo, conversou, pra eu confiar no meu trabalho, vai lá e faz, seja convicto, no que você faz, então, acho que foi crucial, e, geralmente, quando, quando as coisas dão certo, eu gosto de distrair, né, ah, vejo alguns comentários, vejo assim, no, no ligo, tipo, cara, é opinião, né, cada um tem sua opinião, e, muitas vezes, é fake, cara, recomenda muito, é fake, as pessoas vão no embalo, cara, tipo, umas coisas que, eu chego do risada, mas, é, é, a população é assim, né, mas, é tranquilo, como eu falei, que tá no time grande, quando as coisas não dão certo, eu acho que a cobrança é natural, mas, desde o seu leve de aprendizado, foi um jogo que, cara, eu aprendi bastante, e, acho que eu tenho certeza, que quando acontecer outro, eu vou estar bem mais preparado, do que, antes. Ô, Léo, você falou que a cobrança torcedora é normal, e é normal mesmo, né, os caras ficam bravos quando não ganha, também, Tim Delz, eles fazem até música, quando as coisas estão dando certo, mas, eu acho que vocês estão pagando, o preço de, outros elencos, Santos não ganha desde 2015, então, a pressão vai aumentando, o tabu vai crescendo, eu acho que, se fosse em outro momento, se não tivesse ganhado o título ano passado, muita gente poderia entender, pô, o Marcos é novo, o Ângelo é novo, a gestão tá tentando trabalhar dessa forma, enfim, vocês estão pagando o preço de outros elencos, você acha que a cobrança, às vezes, é desproporcional, que falta um pouco o torcedor parar, pra pensar do tipo, pô, o Marcos tá fazendo tudo o que ele pode, o Ângelo tem 17 anos, João Paulo pega tudo, tipo, de cobrar também as pessoas certas, porque, pô, você não conseguir, às vezes, postar um jogo de Free Fire, um jantar com a tua família, porque você tem medo da reação, é um bagulho desproporcional, né? Cara, eu falei, é natural, né? Quando as coisas dão certo, quando dão errado, é natural, os torcidas pegarem no pé, a gente tá num time grande, né? O Santos é o maior do mundo, jogou o Pelé, simplesmente, não tem história, jogou o Pelé, o Santos é gigante, então, quando as coisas não dão certo, é natural vir cobrança, e a gente tá num time grande, a gente sabe que vai ter cobrança, e, cara, eu particularmente levo isso, sou tranquilo, cara, pode me cobrar bastante, eu vou continuar do mesmo jeito, vou continuar trabalhando, vou trabalhar dobrado, pra reverter o resultado, então, acho que, se Deus quiser, essa maré vai passar, que próximo ano o Santos possa ser, possa brigar por título, ser campeão, acho que isso é o meu maior sonho, de ser campeão no Santos, de virar ídolo, então, se Deus quiser, essa maré vai passar sim. Ó, tu falou sobre virar ídolo, aí você já me fez pensar o quê? Em futuro. Léo, o Rueda falou com a gente recentemente, a gente fez uma entrevista com ele, e ele tava falando que, infelizmente, na próxima janela, provavelmente ele precisa ir vendo os jogadores pra arrecadar grana, né, que o momento do clube ainda não tá estabelecido, e lógico que na nossa cabeça vem, você, vem jogadores que são propícios e o mercado tá de olho, então, queria que você só comentasse, por favor, da forma que você se sente mais confortável, em falar de futuro, né, porque se existe possibilidade, de fato, de você sair na próxima janela, se você tá pronto pra isso, né, porque eu sei que você é um cara muito apegado ao clube, as pessoas que trabalham com você e que estão do teu lado, então, não imagino como esteja sendo preparado pra você isso, né, como você tem se preparado pra essa possibilidade, então, que você abrisse seu coração e fale assim, ah, meu Deus, Gabriela, tô tão receoso, não queria ir embora. Ah, como você falou, o Roeda falou, né, que precisa gerar dinheiro, né, pra pagar as contas do clube, pagar o salário, mas, carceramente, eu não tô sem pressa pra sair do Santos, acho que vai chegar o momento certo, quando chegar, acho que a última palavra é de Deus, se Deus falar que é hoje, se Deus falar que é daqui um ano, dois anos, fechou, é Deus, então, acho que me apego muito, sempre tô orando, meu pai sempre tá orando, minha família tá orando, pra quando for oportunidade certa, assim, mas eu tô sem pressa, quero, como falei, quero virar ídolo aqui no Santos, quero ter meu nome, quero, aonde eu esteja, ou seja do Santos, lembrar de mim, lembrar do meu nome, falar, Marcos Leonardo, então, e principalmente, sair pelas portas da frente, então, sempre falei que quero sair pelas portas da frente, quero, não quero passar perna em ninguém, em clube, em ninguém, quero sair, como muitos ídolos saiam, como Ricardo, como Neymar, todo mundo sai pela porta da frente, então, acho que, esse é o meu principal objetivo, e um dia chegar na seleção, seleção principal, que é o meu maior foco, jogar na Copa do Mundo, se Deus quiser, já já vai chegar. Ô, Léo, já encaminhando para o final da entrevista, vamos supor que, em dezembro e janeiro, chegue uma proposta de um gigante da Europa, por 20, 30, 40, 50 milhões de euros, e o Reda fala, pô, quero vender, ele te procura, procura teu pai, teu empresário, vocês vão procurar a palavra de Deus, vocês vão ouvir, e aí Deus fala, não, o Léo não está pronto, ele precisa de mais tempo, você vai ligar para o Reda e falar, presidente, procura outro para vender? Lógico, como eu falei, é a palavra de Deus, acho que Deus é perfeito, sempre falo que a última palavra é dele, e sempre vai ser assim na minha vida. Léo, agora, eu vou fechar a minha última, não sei se você ainda tem pergunta, Lucas, mas minha última é, cara, a cada momento que a gente pergunta de alguma coisa, você mostra muito a sua personalidade, você é um cara muito pé no chão, né? E, consequentemente, você se tornou um líder, uma referência dentro do elenco, com 19 anos, cara, eu tenho 26, e eu olho e fico, mano, 19 anos, ainda assim, você é um cara muito jovem, com muita personalidade. Eu não sei se você consegue me dizer, mas como que você se tornou um dos capitães do grupo? Tipo, eu sei que você já falou, né, que logo jovem, você já chamava um pouco da responsabilidade, jogava com os caras mais velhos, mas como que você acha que os caras começaram a te respeitar e te olhar como referência? Tipo, o que você acha que você usou disso para se tornar essa imagem? Sinceramente, eu gosto de brincar bastante, mas acho que na hora de ser sério, eu acho que sou bem sério, e, consequentemente, o resultado no campo foi muito importante, mas também o extra-campo, é dia a dia, trabalhando, incentivando as pessoas, as pessoas me incentivando, e no vestiário, quando tem jogo, incentivando, falando, tentando deixar o time a mil para na hora do jogo facilitar, então sempre fui assim, sempre você, na hora de vestiário, sempre meu pai fala, todo mundo fala, vestiário é de jogador, então, sempre foi assim, meu pai sempre fala para quando for eu incentivar mesmo, deixar as pessoas a mil para ajudar, né, ajudar, quando chega na hora do jogo, ajuda bastante, então, sempre fui assim, com o perfil, e, cara, sempre tem um sonho, né, sempre foi meu sonho de virar líder, virar líder do grupo, e um dia usar a faixadeira também de, o Léo, eu sei que não depende só de você, depende do presidente, de Deus, da tua família e tudo mais, mas o cenário ideal na tua cabeça é continuar pelo menos 2023, buscar um título para que você não saia como o Rodrigo, o Rodrigo vai ser pela porta da frente aí do Gato Cê do Santos, mas ele sempre fala, pô, queria tanto um título, vou ter que voltar um dia para ganhar um título, então, o cenário ideal na tua cabeça é, pô, ganhar em 2023, aí eu cumprir mais esse objetivo da minha vida, aí eu posso sair mais tranquilo para onde quer que seja, que seja? Ah, eu falei, acho que eu estou sem pressa para sair, mas é, como você fala, acho que a vontade de Deus, se for agora, é sim, se não for também, vai ser tudo para a honra e glória dele, e, cara, acho que estou sem pressa mesmo, se um dia eu for sair, vai chegar o momento para jogar uma Champions League, jogar uma Premier, uma La Liga, então, acho que é o sonho, de toda atleta jogar grandes campeonatos, então, isso também é o meu sonho, mas eu estou sem pressa. Ó, para mim, eu vou fechar de verdade agora, é minha última, porque o homem, o homem quer comer, o homem quer almoçar, eu tenho certeza, você está com a barriguinha roncando ali já, mas a minha é a última mesmo, perdoa. eu ia só falar que você, de fato, é um jogador muito completo, como disse o Lucas, tu faz gol de direito, de esquerda, de cabeça, está procurando esse gol de falta, mas me veio na cabeça, cara, tu acha que falta alguma coisa pessoal, assim, que você se julgue, que você se analise, que falta para você ser um atacante completo, assim, que você fala, aqui está faltando? É, lógico, acho que tem que trabalhar bastante, sempre meu pai pega no meu pé, porque antes, eu era ponto, eu gostava de driblar, eu gostava de driblar bastante, acho que foi por tempo, fui, e sempre meu pai fala, sempre meu pai pega no meu pé, para eu gingar, para eu, ele me viu pequeno, e eu driblar, eu gostava de driblar, era ponta, então, ele pega no meu pé, para hoje em dia, quando eu ir, para ir para cima, driblar, então, acho que, se Deus quiser, vou melhorar, estou trabalhando para melhorar também, porque tudo isso vai me ajudar, dentro de campo. Ô, Léo, a última, final de ano está chegando, não sei como você passa, virada de ano, com a tua família, enfim, mas quando começarem os fogos, der meia-noite, se abraçar a tua família, qual vai ser o teu pedido, para 2023? E, seja feita a vontade dele, e que tenha saúde, acho que, meu pai, minha mãe, minha namorada, a família dela, minha família, acho que todo mundo tem saúde, acho que é importante, que do resto, a gente corre atrás. Uau. Uau. E aí,